Oi, gente, Roblox tá de palhaçada com a nossa cara, então vamos pro Free Fire. Olha, eu tô aqui bem lindinho de diabão. Batatinha frita. Mano, a cópia. Eu vou jogar esse, vamos. Gente, olha que palhaçada. Eu tava com uma roupa linda, olha como é que me botaram. Eu sei, eu já vi a série, então eu sei como é que joga. E aí? Não, não valeu. Gente, gente, achei uma palhaçada. Porque como eu estou gravando, eu não consigo ouvir a mulher. Eu vou de novo. Gente, eu vou ficar calado pra eu ouvir a mulher. Ai, que medo, morreu na minha frente. Ai, gente, que bicha feia, socorro. Acabei, acabei, acabei. E agora faz o que, gente? No final. Coitado desse. Ai, gente, é só isso. Que bosta, gente. Quero experimentar mais coisa. Vamos dividir e conquistar. Meu Deus, o que é pra fazer, gente? Gente, isso aqui parece uma ervilha. Lembra como é que joga? Ui, ui. Porra, eu não sei nem se piscar. Roubei aqui, eu não tô nem aí. Ai, o moço. Morre, caralho. Tô ouvindo tiraninho. E morreu, moço. Safado. Ai, caraca. Vai na cabeça. Ah, não valeu. Ai, toma. Ah, roubaram minha kill. Que isso? Gente, esse jogo aqui tá muito paradinho. Ninguém vem me matar. Ai. Ai. Não me mata, não. Você é uma X. Tá. Opa, o capão. Capão. Meu Deus, já mira. Ué, gente. Cadê ele? Ah, tá ali. Vai. Vai. Não me mata, não. Agora só pra finalizar. Ai, foi lindo. Eu já deitei no seu sorriso. Ai, meu Deus, caí. Ai, por trás, bebê. Por trás. Uuuuh. Ó meu panda, gente. Corre, panda. Delícia. Uhul.